No capítulo anterior Eu encontrei o pai do Carmelo e da Terezinha e ele estava com uma senhora Toda a fala Quem faz essas coisas são pessoas fofoqueiras e se você não sabe, essa gente vai pro inferno quando morre E decisão Aposto que você tem medo de cruzar o rio Lucrecia, espera! Podem gerar traumas para sempre Cuidado, ele vai cair! Amanhã, seis da tarde, quarto capítulo de Meu Pecado